E aí galera, no vídeo de hoje quero mostrar como anda super fácil mesclar duas imagens. Vamos utilizar a ferramenta Match Colors que está presente na versão mais recente do Photoshop. Se você gosta do meu conteúdo, deixe seu like, pense um comentário interessante e vamos nessa para o nosso vídeo. Bom, somente como exemplo eu vou estar utilizando essa fotografia como base e a segunda que vai ser a nossa referência das cores. Eu vejo que as duas layers estão convertidas para Smart Object, então para começar eu preciso selecionar as duas, clico no botão direito e Rasterize Layers. Agora eu posso selecionar a minha imagem base, eu vou entrar em Image, Adjustments e eu venho aqui na opção de Match Color. A ferramenta é muito simples de utilizar, basta eu mudar aqui em Search qual vai ser a aba que eu estou trabalhando, Untitle 1 e aqui em Layer eu vou estar selecionando então a minha imagem de referência. Com o preview ativo eu já consigo observar o resultado, eu vejo que já ficou super parecido, bem interessante e eu ainda tenho aqui três ferramentas para fazer ajustes. A primeira delas é a Luminense para deixar a imagem um pouco mais clara ou então um pouco mais escura. A intensidade das cores eu não vou querer mover nesse caso e o Fate vai ser para deixar a imagem um pouco mais parecida com a original ou então com esse efeito aplicado. O Neutralize ele vai praticamente retirar todo o efeito, então não compensa utilizar essa função ou deixá-la retirada e a gente já pode aplicar então o OK. Podemos observar o antes e o depois e vejo como o efeito ele foi muito bem aplicado mesmo com uma ferramenta completamente automatizada. Somente ressaltando que uma ferramenta automatizada está sempre muito aberta para cometer erros e se você quer aprender fundamentos muito mais avançados em edição e manipulação de imagens fazer suas próprias correções de forma completamente manual e está sempre acertando então acesse meu site rafaelussan.com ou clique no primeiro link na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado por ter assistido, eu espero muito que você tenha gostado deixe seu apoio, seu comentário, seu like e a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau!